Era impossível até você colocar em oração, era impossível até você colocar no altar, porém o Senhor ele fala pra você aqui agora, que aquilo pelo que você tem clamado, aquilo que você tem colocado no altar, o Senhor tem ouvido e recebido as tuas orações e entrará sim com providência, com socorro dentro da tua história. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus está trabalhando na tua vida? Você crê que Deus está movendo dentro do teu cenário e que não te desampara e onde você está? Então declara, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Glórias a Deus, queridos, se tem algo que é especialidade do nosso Deus é impossibilidade. Quando você lê a palavra de Deus, você vai perceber que ali nós encontraremos enes impossíveis, sabe? Nós vamos encontrar que as histórias mais impactantes dentro da palavra de Deus, elas estão carregadas de impossibilidades, porém elas também estão carregadas de milagres. Você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa pra você, se hoje o teu coração está chorando por uma impossibilidade, creia que amanhã ele vai estar sorrindo por um milagre. Você está entendendo? Eu não sei o que você tem olhado, eu não sei o que você tem visto e tem dito, mas isso daqui é impossível, mas isso daqui não tem condição nenhuma, mas isso daqui está longe do alcance das minhas mãos, mas isso daqui eu não posso fazer. E o Senhor te trouxe até aqui para dizer assim, aquieta o teu coração e descansa, porque estou eu movendo na tua vida e trazendo o possível e trazendo o milagre e tornando esta impossibilidade em realização. Você crê? Você crê nessa palavra? Então levanta as tuas mãos, Francilene, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, a impossibilidade vai ser transformada em realização para a glória de Deus. Em nome de Jesus, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Eustamires, levanta aí as tuas mãos, eu quero profetizar que aquilo que para você hoje é uma grande impossibilidade, aquilo que para você hoje é um grande impossível, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus se transformará em um grande e lindo testemunho dentro desse cenário, porque o céu é poderoso para se mover em teu favor e Deus trabalhará onde você nada pode fazer o que ele manda te entregar. Recebe a palavra profética, Vera, Deus está movendo dentro do cenário e toda impossibilidade sim está sendo transformada em milagre. Papai está dizendo para você, descansa o teu coração e confia. Nenhum projeto do inferno, nenhuma trama do inimigo prevalecerá. Aquilo que era para fazer o que é teu fracassar, Deus manda dizer que servirá de testemunho. O Senhor está tirando pedra de tropeço, arrancando o mal pela raiz, que eles é tremendo. Quantas vezes nós queremos desistir de grandes projetos por causa de impossíveis? Quantas vezes nós queremos desistir, sabe, de grandes planos por causa da impossibilidade? Porque a gente olha e conta com a força do nosso braço. Só que você lembra que dentro da palavra de Deus, Deus nunca contou com a força do braço de ninguém? Você lembra? Você lembra que quando o Senhor falou para Gideão, Gideão vai. Ele começou com 32 mil e terminou com 300. Natália, por que que no processo houve uma subtração e não uma multiplicação, já que o exército do inimigo era maior do que tudo que eles contemplaram até ali? Por que que ao invés de Deus multiplicar a força dos braços, sabe, multiplicar os braços, as mãos que operam, as mãos que guerreiam, as mãos que trabalham, por que que houve uma subtração? Porque Deus não estava contando com a força do braço de ninguém. Deus estava contando com a obediência de Gideão. Deixa eu falar aqui uma coisa, a tua obediência tem mais poder do que a tua força. Você está entendendo? Você está entendendo? É por isso que tem dias que você, se pudesse, nem levantava da cama, mas Deus vai lá, te coloca de pé e te honra. Por quê? Porque a tua obediência é maior do que a tua força. A tua obediência, ela é mais impactante do que as tuas forças. Você está entendendo? Tem dias que vai faltar forças, mas que não falte obediência, porque na obediência Deus decide te honrar. Porque na obediência Deus decide fazer. Você está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Quando Moisés sai da terra de Midian, quando ele sai daquele deserto onde ele estava, onde ele passou 40 anos, você está entendendo? E constituiu família e se ergueu naquele lugar e se estabeleceu. Quando Deus ordena que ele volte para a terra do Egito, deixa eu falar aqui uma coisa. Ele sabia que iria enfrentar o rei da maior potência da sua geração. Ele sabia que iria enfrentar, sabe, o maior poder terreno daquela época. Você está entendendo? Que era o império dos egípcios, o reinado. Ele sabia. Ele sabia. Só que ele sabia de uma coisa. O seu braço não era o bastante para vencer, mas a sua obediência ele levaria à vitória. Eu quero profetizar sobre pessoas que estão aqui comigo, que têm passado por situações onde você tem percebido que você tem tido que usar mais obediência do que força. Porque você olha e diz assim, Deus, por mim eu não ia. Deus, por mim eu não faria. Deus, por mim eu não me lançaria neste negócio. Deus, por mim eu não me entregaria a esse propósito. Deus, por mim eu não me moveria neste ambiente. Mas se o Senhor está falando mesmo sem força o bastante, eu irei, porque eu sei que o Senhor me sustentará. E tem gente aqui que tem dado esse passo de fé. Você está entendendo? Impulsionado por obediência. Mesmo quando não há mais força. E o Senhor manda falar para você aqui agora que a tua obediência tem chegado até o trono e por causa da tua obediência o Senhor vai te honrar neste lugar. Você crê nessa palavra. Você crê nesta palavra, então levanta a tua mãe e deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Se é para você, declara. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu profetizo sobre você aqui neste exato momento. Que a tua obediência está sim te levando à vitória. Onde falta força no teu braço. O Senhor, Ele fortalece a tua fé para você continuar. E aquilo que você pensou que não seria capaz, que não teria condição de fazer por causa da possibilidade. Por causa das forças e do entendimento, Deus manda dizer para você aqui agora. Descansa o teu coração, porque em tudo Deus se moverá na tua vida. E por causa da tua obediência, uma grande vitória por esses dias você vai comemorar. Você crê, levanta a tua mão, vai. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui na história. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que por causa da tua obediência, uma grande vitória será comemorada. Coisa que muitos pensaram que nem sequer iria acontecer. Coisa que muitos pensaram que nem sequer iria chegar. Eu quero declarar, eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus haverá resposta. Haverá milagre, haverá vitória. E você vai entender, não foi pela força do teu braço, mas foi pela força da tua fé. Você crê? Você crê? Então, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Se Deus está falando com você aqui, queridos, não fica só para você não, tá? Já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Está aqui comigo agora. Agora, entende a importância dos nossos encontros e deseja ser canal de bênção sobre mim, apoiando o nosso trabalho que acontece aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sempre com uma palavra e uma oração em prol da sua vida, é o m.natalialeandro.gmail.com m.natalialeandro.gmail.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças. É o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Ô Maria, muito obrigada. Obrigada pelo teu Superchat, viu? Levanta as tuas mãos. Eu declaro prosperidade e multiplicação na tua vida. Que o céu se mova em teu favor e que nada, nada venha a faltar. Onde você colocar as tuas mãos, que o Senhor te honre e te faça prosperar de forma abundante. É o que eu profetizo sobre você aqui agora. Daniela, seja bem-vindo aqui ao clube do canal. Profetizo sobre você, reviravolta, viu? Onde o inimigo pensou que venceria, onde o inimigo pensou que prevaleceria, o Senhor é aquele que traz reviravolta pra tua vida. Profetizo que em nome do Senhor Jesus haverá surpresa por esses dias pro teu coração. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele move, sim, dentro do nosso cenário e não nos abandona, sabe? Tem horas que nós olhamos pras impossibilidades. Tem horas que nós olhamos pras situações contrárias. E nós achamos que não vamos conseguir. E nós achamos que não vamos prevalecer. E sabe o que que acontece? Por muitas vezes, por muitas vezes, nós estamos com o nosso coração entristecido. Nós estamos até pensando em parar. E Deus, Ele fala pra você que agora descansa o teu coração, a quieta e a tua alma, porque eu estou movendo dentro do teu cenário. E não deixo você recuar, porque não é pela força do teu braço. Eu sei que você tá sem força. Eu sei que você tá cansado. Mas não é pela força do teu braço. Deus manda dizer pra você que Ele te honrará e muito neste lugar. Você quer, então, recebe pra glória do nome do Senhor Jesus essa palavra profética. A Deus colocou testemunho. Você falou que Deus estava dando livramento. Meu pai caiu de um andame de cinco metros de altura. com oitenta, com sessenta e nove anos. E não aconteceu nada. Glórias a Deus. Meu amor, fico feliz, viu? Fico feliz pelo testemunho, pelo livramento que Deus deu. Que papai continue livrando, guardando, protegendo a sua casa. A sepultura continue sendo fechada, vazia. Em nome de Jesus, é o que eu profetia sobre você aqui agora, viu? Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que eles, Deus, é tremendo. A palavra do Senhor vai nos falar em todo o decorrer da palavra que o Senhor nunca contou com a força do braço, sabe? A força do braço não seria o bastante. Pra Gideão não era. Não era o bastante. Ainda que ele se esforçasse ao máximo, todavia não era o bastante pra ele. Moisés sabia que iria enfrentar a maior autoridade terrena da sua geração e que a força do seu braço não poderia lhe livrar diante de faraó. Ele sabia disso, querido. Ele vinha de lá, sabe? Ele não estava indo sem saber o que ele iria enfrentar. Ao contrário, ele sabia o poder que estava retido naquele lugar. O poder terreno que faraó tinha. Ele sabia muito bem porque ele cresceu dentro do palácio junto de faraó. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa. Ele sabia que a obediência dele ao Senhor lhe levaria a cumprir e viver os propósitos de Deus na face da terra. Você está entendendo? Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu não sei qual é o tamanho da tua impossibilidade. Eu não sei pro que você tem olhado e tem dito, sabe? Que isso é impossível. Eu não sei o que tem vindo sobre a tua vida verdadeiramente como um bloqueio, como uma impossibilidade, como uma trava. Eu não sei qual é a trava que tem sido posta aí pra você olhar e querer desistir de algo. Mas eu quero declarar que você não irá parar. Eu quero profetizar que você não irá desistir. Você crescele, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui agora. Deixa eu profetizar sobre você aqui na história. Em nome do Senhor Jesus, você não desistirá. Em nome do Senhor Jesus, você não recuará. Eu declaro sobre você aqui neste exato momento que você prosseguirá sim. O céu é contigo neste lugar e você não vai ficar de mãos vazias. O céu é contigo neste lugar e você não vai ficar de cabeça baixa. Ao contrário, você irá se mover dentro deste cenário. Irá avançar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor, ele move. O Senhor, ele cuida. O Senhor, ele age dentro do nosso cenário e não nos desampara e não nos deixa. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora. Aquieta o teu coração e descansa. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. Deus trouxe gente até aqui pra dizer assim, por causa da tua obediência, eu irei te honrar. Você crê? Taliane, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A tua fé será honrada, viu? Eu sei que, por muitas vezes, falta recurso, falta apoio aí. Se dependesse de muitos daqueles que te cercam, você não iria conseguir. Porque tem gente que tá torcendo contra ti. Só que Deus fala pra você que ele tá te impulsionando pra frente, viu? Eu vejo Deus te impulsionando. Eu vejo Deus te lançando pra frente. Deus manda falar pra você que aquilo que parecia completamente impossível nas tuas mãos, o Senhor realizará. Recebe. Toma posse. Tiziana, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Por muitas vezes, o inferno tenta te convencer que é melhor você desistir. Porque não tem. Afosso bastante nas tuas mãos, porque não tem. A condição bastante na tua vida, porém, Deus manda dizer pra você que te honrará neste lugar, viu? Eu vejo Deus te honrando. Eu vejo Deus te abençoando. Eu vejo Deus fazendo você avançar. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Papai tá dizendo, não é tempo de estagnar. Recebe aí. Maria, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar. Deixa eu profetizar sobre você que agora é renovo. Eu sei que você está cansada. Eu sei que você está debilitada. Só você, Deus, sabe o quão está frustrada a tua alma. Porque eu vejo, sabe, como se as coisas declinassem. Como se as coisas desandassem aí. E por muitas vezes, isso tem trazido tristeza pro teu coração. Mas Deus manda dizer que há sim. Uma reviravolta pra tua vida. Eu vejo Deus trazendo uma reviravolta neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus. Toma posse. Daniele, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Nenhuma obra do inferno preparada contra a tua vida. Em onde você está. Nenhuma obra do inimigo. Obra de feitiçaria. Obra contrária. Feita pra te estagnar. Eu vejo a palavra miséria. O inimigo queria trazer miséria sobre você. E queria trazer divisão naquilo que é teu. Mas o Senhor está fazendo aquilo que está nas tuas mãos prosperar. E o Senhor está unindo, fortalecendo aquilo que te pertence. Satanás não vai quebrar. Não vai dividir neste lugar. Recebe a palavra profética pra glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Quer dizer, é tremendo. O Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele move na nossa vida. Ele age dentro do nosso cenário. E não nos desampara. Deus cuida de nós de forma extraordinária. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, é tremendo. O Senhor, ele cuida de nós. O Senhor, ele move na nossa vida. Ele age sim. E não nos deixa. Levanta as tuas mãos. Vai. Você que estava se sentindo sem força. Você que estava se sentindo frustrado. Você que estava com projetos e dizendo assim. Deus, eu não tenho recurso. Eu vou parar. Deus, eu não tenho uma condição. Eu vou desistir. Deus, eu não tenho a possibilidade. Eu vou recuar. Levanta aí as tuas mãos que eu quero declarar sobre a tua vida. Mais forte você se levantará. Mais forte você se levantará. Onde o inimigo estava contando com a tua desistência. Onde o inimigo estava contando com o teu retrocesso. Onde ele estava usando pessoas maliciosas e maldosas. Com obra de feitiçaria para prejudicar as obras das tuas mãos. Eu quero declarar toda obra do inferno. Toda obra do inimigo. Todo poder de Satanás está sendo quebrado aqui agora. Você crê nessa palavra? Então declara. Essa palavra é para mim. Declara aí. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu quero profetizar e declarar sobre você aqui agora. Que nem um poder maligno terá, sabe, impacto sobre a tua vida. Porque não te atingirá. Não te atingirá. Profetizo sobre você aqui agora. Que grande é o livramento que Deus te dá. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe aí, Rose. Levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Por muitas vezes. Há uma força contrária, não é? Vindo sobre a tua vida. Te lançando para baixo. A ponto de ter dias de você ficar, sabe, tão cansada. Tão fragilizada. A pontos de ter dias. Que você, sabe, você olha para um lado e para o outro. E você só enxerga impossibilidade. Porém, Deus manda dizer para você. Te prepara. Porque no meio da tua impossibilidade vou eu operar milagre. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. Fabíola, conta com as minhas orações. Levanta aí as tuas mãos. Eu quero repreender todo o mal. Tudo aquilo que veio da parte do inimigo. Tudo aquilo que veio da parte do adversário. Para afligir. Para atingir. Para envergonhar. Para humilhar. Para destruir. Que caia por terra. Eu vejo correntes sendo quebradas. Eu vejo o Senhor. Trazendo, sabe, um novo tempo. Uma nova estação. E papai está dizendo que a tua fé será honrada neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Kelly, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Milagre na tua vida. Na tua vida profissional e financeira. Levanta as tuas mãos. Eu quero profetizar que em nome do Senhor Jesus, tanto na área financeira, quanto na área profissional, o Senhor te conduzirá. O Senhor moverá dentro do teu cenário e não deixará você voltar de mãos vazias. Ao contrário, Deus te prosperará. Levanta assim as mãos, vai. Eu quero profetizar. Onde você tocar, você gerará prosperidade. Você está entendendo? Onde você tocar, haverá multiplicação. Onde você tocar, o Senhor irá prosperar de uma forma tremenda. Receba a palavra profética para a glória de Deus, você verá o milagre financeiro na sua vida. Toma posse em nome de Jesus. Quem está aqui comigo que precisa de milagre financeiro? Quem está aqui comigo que precisa? Você tem orado, tem pedido ao Senhor e você tem clamado por isso. Você está aqui e você diz, Natália, realmente eu preciso de um milagre financeiro. Realmente eu fiz planos que estão impossíveis de alcançar. Realmente eu tenho necessidades que eu mesma não consigo suprir. Não tenho a condição de fazer se realizar. Então levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você aqui neste exato momento. Que você verá o céu se movendo em teu favor e trazendo uma providência financeira. A porta que estava fechada para você se abrirá. O caminho que estava trancado para você se abrirá. A condição que você não tinha, você obterá. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro este milagre financeiro na tua vida. E vai ser coisa tão grandiosa. Vai ser coisa tão tremenda. Vai ser coisa tão extraordinária. Que você vai voltar aqui para testemunhar. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então recebe aí em nome do Senhor Jesus. Recebe aí para a glória de Deus. Quer dizer, é tremendo o Senhor está movendo em vidas e trazendo sim prosperidade para as obras das mãos. Recebe aí, Paloma. Muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Deixa eu profetizar sobre você. Declaro prosperidade nas tuas mãos. Declaro que aquilo que estava trabalhando contra você, para te prejudicar, aquilo que estava tentando te impedir de crescer, evoluir, de realizar sonhos e projetos neste lugar por terra cairá. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus, queridos. Deus está falando com você aqui agora. Não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus, queridos. Deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoe de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus multiplique, prospere, abençoe de forma tremenda e poderosíssima você e a sua casa. Para quem está aqui comigo e deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as suas finanças. É o que eu declaro sobre você, aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, queridos, é tremendo. Sabe, tem horas que nós estamos olhando para a impossibilidade. E nós estamos percebendo que falta, sim, força nas nossas mãos. Porém, o Senhor nos deu direcionamento e é preciso obedecer. Porque a obediência nos leva à vitória. A obediência nos leva, sabe, à realização. E eu sei que a sua vontade é de desistir. Eu sei que a sua vontade é de parar. Eu sei que o que foi feito contra você, sabe, parece mais forte do que você. Mas Deus manda falar para você. É o teu Deus quem por ti guerreará neste lugar. E tu sabe disso. Tu não pode desistir agora. José Nilda, levanta as tuas mãos. Eu quero declarar que tudo aquilo que estava travado e te pertence será liberado. Eu quero declarar que tudo aquilo que é teu por direito, o inimigo que estava tentando roubar nas tuas mãos, chegará. Recebe providência, cuidado de Deus e reviravolta dentro do cenário. Toma posse para a glória do nome do Senhor Jesus. Carinho, muito obrigada. Obrigada pelo teu superchat. Levanta-se antes de tuas mãos. Declaro prosperidade na tua vida. Multiplicação. Profetizo que onde o inimigo estava tentando trazer escassez, onde o inimigo estava tentando trazer vergonha, perda, humilhação. Eu quero declarar reviravolta dentro do teu cenário. Quero profetizar sobre você. Que aquilo que parecia impossível vai ser matéria-prima na mão de Deus. E ele na tua vida trabalhará. Recebe a palavra profética em nome do Senhor Jesus. Recebe aí do outro lado para a glória do nome do Senhor. Quer dizer, é tremendo. O Senhor sabe e cuida de nós. E eu sei que às vezes a gente está tão cansado, até porque a gente escuta tanta palavra contrária, não é? A gente escuta tanta palavra contrária, tanta coisa adversa, que a gente olha e diz assim, Ai Deus, eu não vou conseguir. É tanta dificuldade. Tem alguém aqui, quer dizer, que está numa nova caminhada. Algo novo tem acontecido na tua vida. Algo novo tem chegado nas tuas mãos. Só que isso tem vindo com tanta dificuldade, que tem horas que você, sabe, tem vontade de chorar. Eu não sei se você iniciou um negócio próprio. Eu não sei, sabe, se você recebeu algo que hoje está exigindo mais de você. Eu não sei se você colocou um projeto em ação. Eu só sei de uma coisa. Algo iniciou na tua vida. Algo chegou para a tua história que mudou por completo, sabe? Que mudou por completo a tua rotina. Eu vejo rotinas modificadas. Eu vejo rotinas diferentes. Só que isso tem exigido tanto de você. Isso tem, sabe, te sugado tanto que tem horas que você tem vontade de chorar. Tem horas que você tem vontade, sabe, de gritar aí. Tem horas que você tem vontade de explodir. Porque parece que tudo está sobre as tuas costas. Parece que todo o peso do mundo está sobre as tuas costas. Parece que tudo está mais pesado para você agora. É um novo tempo, mas também é um tempo que tem pesado. É um tempo que tem, sabe, que tem exigido algo de você. E que tem te sugado, te drenado, te devorado. Mas Deus manda falar para você que Ele está renovando as tuas forças. Levanta aí as tuas mãos, vai. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. As tuas forças estão sendo renovadas para você viver com excelência. Esse novo tempo que Deus te dá. Levanta a tua mão, Raquel. Eu vejo a tua alma cansada, viu, meu amor? Mas eu também vejo Deus tomando a frente da situação. Ele não te deixa parar. Recebe a palavra profética. Deus manda dizer que todo o peso que estava sobre as tuas costas, Ele aliviará. Vilma, levanta aí as tuas mãos. Papai está dizendo que está trazendo alívio para dores aí, viu? Papai está dizendo que está trazendo alívio para pesos aí. O Senhor está te ajudando sim. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Ailton, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que veio como peso. Tudo aquilo que veio para te atrapalhar de avançar. Para te atrasar no teu percurso. Por terra cairá. Eu vejo Deus fazendo você se movimentar de uma maneira diferente. Eu vejo Deus colocando coisas novas nas tuas mãos e te dando condição de prosseguir. E recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor trouxe pessoas até aqui para dizer assim. Aquieta o teu coração e descansa. Eu sou contigo neste lugar. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. O Senhor está desfazendo as obras do diabo aí onde você está. Você está entendendo que eram para te paralisar. Eram para te, sabe? Para te enfraquecer. Talvez obra de feitiçaria, talvez obra de encantamento, talvez obra de voodoo, magia negra. Não sei. Talvez obra de bruxaria preparada contra a tua vida. Para tentar fazer, sabe? Você estagnar no meio do caminho. Para tentar fazer você paralisar no meio da história e ficar bloqueado aí. E Deus manda falar para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa. Descansa porque eu sou contigo neste lugar. Não vou deixar você paralisar. Não vou deixar você estagnar. Tem muita gente esperando você fracassar. Você crê nisso? Tem muita gente esperando você cair. Tem muita gente esperando você voltar. E olhando para você no meio dessa impossibilidade, ainda tem gente que se alegra. Dizendo assim, ela não conseguirá. Ele não conseguirá. Só que o Espírito Santo de Deus trouxe você até aqui para dizer, descansa. Aquieta o teu coração, porque não vou dar o gostinho a eles de ver você afundar neste lugar. Ao contrário. Estou movendo no teu cenário. Estou agindo na tua história. E toda obra do inferno está sendo repreendida. O que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor cuida. O Senhor move. O Senhor age. Deus não falha. Papai, trouxe pessoas até aqui, neste exato momento, para dizer, eu não falho. Eu não falho. Deus trouxe pessoas até aqui para dizer, eu não falho. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Papai, fala para você aqui agora. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prevalecerá. Eu sei o quanto você está cansado. Eu sei o quanto você está frustrado diante da impossibilidade. Mas do milagre você tomar a posse. Você crê nessa palavra. Você crê nessa palavra. Então, levanta aí as tuas mãos e deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí as tuas mãos e deixa eu declarar sobre a tua vida. Aqui na história, você vai tomar posse do milagre. Você vai tomar posse do milagre. Não sei em que área você precisa desse milagre. Não sei se você precisa na vida financeira. Não sei se você precisa na vida sentimental. Não sei se você precisa, sabe, na tua vida ministerial. Mas eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Você vai tomar posse do milagre e esse peso que está sobre as tuas costas vai passar. Você crê? Você crê, Vânia? Levanta as tuas mãos. Esse peso vai passar. Deus manda dizer para você. Você vai contemplar milagres dentro desse cenário. Levanta as tuas mãos, Érica. Papai está dizendo assim para você. Esse peso que tem vindo, sabe, para te paralisar vai passar. O Senhor é contigo e todo o peso ele arrancará e fará você prosseguir neste lugar. Tatiana, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar que toda inveja que estava gerando pesos, bloqueios, que estava, sabe, atrapalhando a tua vida neste cenário, por terra cairá. Deus é contigo e não te desamparará. É o que Deus ele manda falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus, Maurício, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo portas se abrindo para você, viu? Eu vejo Deus trazendo uma nova condição para a tua vida. Papai está dizendo assim para você. Era para você desistir, não é? Era para você retroceder. Porém, o Senhor te fará avançar. Eu vejo Deus envergonhando o inimigo dentro do teu cenário. Deus manda dizer assim para você agora. Onde era para você desistir de tudo, o Senhor vitória lhe dará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus, que lhes é tremendo. Há um Deus que move. Há um Deus que age. Há um Deus que sabe que cuida de nós. Há um Deus que cuida de nós. Tem alguém que está dizendo assim, Natália. Há tanto tempo eu não sinto cuidado de ninguém para comigo. Tem alguém aqui comigo que estava pensando sobre isso. Ninguém cuida de você aí. É como se você cuidasse de todo mundo, mas ninguém cuida de você. É como se você se preocupasse com todo mundo, mas ninguém se preocupa com você. Você está aqui comigo agora. Não é desse jeito? Não é dessa forma? Só que o Espírito Santo de Deus manda te falar. Ei, descansa aí o teu coração, porque estou cuidando de ti. Porque estou cuidando da tua história. Porque estou cuidando de você na tua caminhada. Não vou deixar você desistir de tudo. Não vou deixar você retroceder neste lugar. Ao contrário, estou eu trabalhando, movendo e cuidando de ti. E vou te dar vitória. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo esse cuidado, esse agir do Senhor para conosco. Tem horas que só Deus para nos ajudar. Tem horas que só Deus para fazer na nossa vida. Se não fosse Deus, nós nem sequer estaríamos aqui. Não é, Isaac? Levanta aí as tuas mãos. Se não fosse Deus para fazer por você, ninguém mais faria aí. E Deus manda dizer para você que agora descansa o teu coração. Porque estou eu movendo dentro do teu cenário. E colocando uma grande vitória. Uma grande realização nas tuas mãos. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Queridos, é tremendo. Raíza, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar. Deixa eu profetizar. Que aquilo que parecia completamente contrário. Coisas que muitos esperaram, sabe? Dá muito errado. Eu quero profetizar que as coisas vão se realizar. Deus fala para você que agora descansa o teu coração e confia. Nenhuma obra do inimigo prosperará. Quem fez obra de feitiçaria contra a tua vida ainda se arrependerá. Porque o feitiço contra o feitiçero se voltará. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética. Que ele levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar essa palavra sobre você. Que o feitiço volta contra o feitiçero. Que o feitiço volta contra o feitiçero. Levanta as tuas mãos. Vai, eu profetizo sobre você aqui agora. Eu declaro sobre você aqui nesta hora. Que em nome do Senhor Jesus. Que em nome do Senhor Jesus. O feitiço vira contra o feitiçero. Tem alguém que está comigo aqui nesse exato momento. Que a tua vida, sabe? Tem sido acometida. Por obras de feitiçaria e de encantamento. Alguém tem feito obras do mal para te paralisar. Alguém tem feito obras do inferno. Para te travar. Para trancar os teus caminhos. Para destruir a tua vida. Só que Deus manda falar para você aqui agora. Que ele está blindando e protegendo você. E nenhum mal te atingirá. Era uma impossibilidade para você. Sabe? Tem coisas aí que se tornaram impossíveis. Só que Deus manda dizer que realizará. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Quieta o teu coração. Nenhuma obra de encantamento vai fazer. Você ser destruído. Você ter prejuízo. Você estagnar ou retroceder neste lugar. É o que Deus manda entregar. Aparecida, levanta as tuas mãos. Eu vejo o Senhor cuidando de ti. Viu? Papai está dizendo assim para você. Aquilo que era para ter o poder de te destruir. Só vai servir para você testemunhar. Você crê? Papai está dizendo assim para você. Descansa. E aquieta o teu coração. Porque estou trabalhando dentro do teu cenário. E não vou deixar você no meio do caminho. Não vou deixar você sozinha. É o que Deus manda falar. Lá recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. Gilberto, levanta as tuas mãos. Eu vejo o Senhor. Eu vejo o Senhor trazendo para a tua vida. Coisas que você não conseguiu alcançar até aqui. Apesar de muito esforço. E eu vejo a última semana, sabe? Uma frustração que tem vindo no teu coração. Só que Deus manda falar para você. Descansa. Porque estou abrindo portas. E estou destrancando caminhos para você. Você vai passar por lugares novos. E em novos territórios Deus te colocará. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus não nos desampara. Deus não nos esquece. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Levanta as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar. Bruna, eu profetizo sobre você, meu amor. Que aquilo que você tem colocado no altar, nas tuas mãos, chegará. Não pela tua força, mas pela tua obediência. Que tem coisa aí que você, diante de Deus, decidiu renunciar. E Deus manda dizer que a tua fé lhe honrará. Recebe a palavra profética. Tiffany, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, profetizo. Que toda obra do inferno feita contra a tua vida. Eu vejo obra de inveja estar sendo quebrada. Certa maligna estar sendo despedaçada. É o que Deus manda te entregar. Recebe a palavra profética em nome de Jesus. Que eles é tremendo. O Senhor, ele nos livra. Levanta as tuas mãos que eu quero declarar essa blindagem espiritual sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos que eu quero declarar essa proteção divina sobre você. Em nome do Senhor Jesus. Onde foi feita a obra de feitiçaria. De encantamento, magia negra, voodoo. Bruxaria preparada para trazer miséria na tua casa. Divisão dentro do teu lar. Para trazer vergonha para você neste lugar. Para trazer destruição e até morte dentro do teu lar. Eu declaro aqui agora. Em nome do Senhor Jesus está caindo por terra. Em nome do Senhor Jesus está sendo repreendido. Em nome do Senhor Jesus o mal está sendo completamente quebrado. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. O mal não prevalecerá. O mal não prevalecerá. Deus quebra toda a obra de encantamento e feitiçaria. Recebe a palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus é tremendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o impossível pertence ao nosso Deus. E quando nós estamos dentro de uma situação. Quando nós estamos dentro, sabe, de uma circunstância onde nós não temos a condição de operar. onde para nós algo é completamente impossível. Onde para nós, sabe, é completamente distante de realização. A gente tenta, não é, a gente quer desanimar. A gente tenta às vezes até retroceder. Mas o Senhor, Ele marca encontro contigo. Tem alguém que está comigo aqui agora que estava, sabe, para pegar as suas malas e ir embora. Tem alguém que está comigo aqui agora que você estava para pegar aquilo que é teu e bater em retirada. Só que Deus manda dizer que não é você que vai bater em retirada desse território, mas é o inimigo. Você está crendo nessa palavra? Rafaela, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Em nome do Senhor Jesus, deixa eu declarar sobre a tua vida. Não é você que vai bater em retirada desse lugar. O inimigo tem tentado acrescentar, sabe, dificuldades. Em algo que já não está fácil. Só que Deus manda falar para você, persevera. Porque não vou deixar você recuar. Não vou deixar você desistir. Não vou deixar você parar. Ao contrário, vou te fazer avançar neste lugar. Aquieta o teu coração e descansa. Nenhuma obra maligna prevalecerá. É o que Deus, Ele manda falar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, é tremendo o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Sabe, o cuidado de Deus para com a nossa história. Eu sei que quando a gente está diante de uma impossibilidade, a nossa vontade é de desistir. Porque a gente não vê saída e a gente vê o esforço que já fez para chegar até aqui. Você está entendendo? E tudo parece tão difícil. Tudo parece tão contrário. Tem alguém aqui que tem dito, quanto mais eu oro, mais pior é. Quanto mais propósito eu faço. Mais distante esse negócio fica das minhas mãos. Quanto mais eu renuncio. Mais eu tenho prejuízo. Eu não estou entendendo mais nada. Tem alguém aqui que tem até perguntado para Deus. Deus, o que eu tenho feito de errado? Às vezes o desespero vem tão forte no teu coração. Às vezes a inquietude vem tão forte na tua alma. Às vezes, sabe, você está com a tua alma tão fragilizada. Que você pergunta para Deus. Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deus, me mostra. Onde é que eu posso consertar? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso melhorar? Porque se eu estou fazendo algo de errado, eu quero mudar, Senhor. E o Senhor te trouxe até aqui para dizer, ei, aquieta o teu coração. Não é sobre o que você tem feito de errado. É sobre o processo, que verdadeiramente é árduo. Mas vai valer a pena suportar. Papai está dizendo assim para você. Suporta o processo. Que o propósito nas tuas mãos eu irei colocar. Recebe. Taciana, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O Senhor manda dizer para você aqui agora. Suporta o processo. Porque estou colocando o propósito nas tuas mãos. Por esses dias haverá grandes realizações. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Valdilene, levanta as tuas mãos. Deixa eu declarar. Em nome do Senhor Jesus, o processo é árduo. Mas vale a pena. Porque o propósito se cumprirá. Quero declarar e profetizar. Cumprimento de propósitos por esses dias. Onde trará um alívio muito grande. Sabe? Aos teus ombros. Como se você estivesse carregando pesos. Nas tuas costas. E Deus manda dizer que esse peso, ele aliviará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Cauane, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você aqui agora. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aquilo que parecia pesado demais. Aquilo que parecia insuportável de carregar. O teu Deus te ajudará. Porque tem propósitos por se cumprir aí, viu? E não demorará. Esses propósitos se cumprirão na tua vida. Grandes coisas Deus fará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor cuida de nós. O Senhor move. Dentro do nosso cenário. Ele faz na nossa vida. Tem coisas que, por muitas vezes, sabe? Se dependesse de nós, a gente pararia. Se dependesse da gente, a gente pararia. Mas Deus manda dizer para você. Eu não te deixo parar. Eu não te deixo recuar. Você está entendendo? Levanta aí as tuas mãos, vai. Levanta as tuas mãos. José, te levanta as tuas mãos. Papai, fala para você aqui agora. Aquieta o teu coração, porque não deixo você recuar. Não deixo você parar. Não deixo você desistir. Ao contrário, eu faço você avançar. Papai está dizendo assim para você. Onde parecia tudo perdido? Deus nas tuas mãos. Algo, sabe? Algo, algo que você nunca alcançou. Uma proporção que você nunca obteve antes. Deus colocará. Eu vejo algo novo. É o que Deus manda entregar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. Deus é poderoso para nos sustentar no meio das situações mais adversas. Tem horas que a vontade de chorar é grande. A tristeza é grande. Tem horas que a gente quer retroceder. Tem horas que parece que não vale a pena continuar. Tem gente aqui que tem perguntado para Deus. Tem dito, Deus, um dia minhas lágrimas irão cessar. Deus, um dia a vergonha vai passar. Deus, algum dia eu vou me alegrar de ter tomado essa decisão. Porque hoje parece que foi a pior escolha da minha vida. Tem alguém que está comigo aqui agora. Sabe que está dentro de uma situação. Que você está tendo um prejuízo. Que você disse, parece que foi a pior decisão da minha vida. Parece que foi a pior decisão da minha história. Só que o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui para dizer assim. Aquieta o teu coração e descansa. Aquieta-te na minha presença. Porque estou eu movendo dentro do teu cenário. Não, não vou deixar você recuar. Não vou deixar você desistir. Ao contrário. Daqui a pouquinho, grandes coisas irei operar dentro do teu cenário. Nenhuma obra do inferno, nenhuma trama do inimigo prosperará. O mal está sendo completamente quebrado. É o que Deus manda falar. Você ainda vai se alegrar naquilo que você está chorando hoje. Você crê nessa palavra? Suzete, levanta as tuas mãos. Declaro alegria. Onde hoje há tristeza. Sheila, levanta as tuas mãos. Declaro alegria. Onde hoje há tristeza. Recebe. Débora, levanta as tuas mãos. Declaro alegria. Onde hoje há tristeza. O que Deus manda falar para você aqui neste exato momento. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Toma posse para a glória de Deus. Queridos, é tremendo. O Senhor é lindo. Move, trabalha, age na nossa vida. E não nos deixa. Não nos desampara. Não nos esquece. Declaro sobre você que agora profetizo sobre a tua vida aqui nesta hora. A resposta, a milagre, a providência dos céus sobre a tua vida. Sim. O Senhor cuida de ti. Sim. O Senhor move na tua história. Sim. Quem achou que era o final para você vai ter que ver. Você vencer aí. Papai está dizendo assim para você. Onde você está chorando, eu ainda te farei sorrir. Você crê? Wanderleia, levanta as tuas mãos. Onde você está chorando, o Senhor ainda fará você sorrir. Eu vejo grande alegria chegando aí. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, é tremendo. O cuidado de Deus para conosco. Glórias a Deus. Deus está falando com você aqui agora. Não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoa através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Que Deus multiplique, prospere de forma tremenda e poderosíssima nas tuas mãos. Para quem está comigo aqui agora que deseja também ser canal de bênção sobre mim, é o m.natalialeandro.com. Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Eliana, levanta as tuas mãos. Eu declaro que onde hoje é impossibilidade, será milagre. Onde hoje é lágrima, será sorriso, viu? Porque Deus é Deus de reviravolta. Eu profetizo uma grande reviravolta na tua vida. Agripino, muito obrigada. Obrigada pelo teu Superchat. Levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Onde a preocupação ainda haverá motivos para comemorar. Onde a preocupação tem chegado no teu coração, é onde o Senhor, na tua história, na tua vida, na tua caminhada, trabalhará. O Senhor não te esqueceu e fará aquilo que você não pode fazer. Descansa o teu coração que a preocupação de hoje será o testemunho de amanhã. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Querida, é tremendo. O Senhor não esqueceu nada do que nos prometeu. E por muitas vezes, sabe, a gente vai estar em situações que a gente vai se perguntar, vale mesmo a pena? Vale mesmo a pena? Eu posso continuar? Será que eu vou conseguir? E Deus manda falar para você aqui agora. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Descansa o teu coração e confia. Aquieta na minha presença, porque grandes coisas eu irei fazer na tua vida, eu irei fazer na tua história. É o que Deus manda falar para você aqui agora. Descansa o teu coração, aquieta aí a tua alma, porque daqui a pouquinho haverá resposta, haverá milagre, daqui a pouquinho haverá providência. É o que Deus manda entregar. Papai trouxe gente até aqui para dizer assim, não, não vou abrir mão de você agora não. É o que papai fala para você. Não vou abrir mão da tua vida. Não vou abrir mão de você. Não vou abrir mão da tua história. Não vou abrir mão da tua caminhada. É o que Deus manda falar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Queridos, Deus tem falado com você aqui? Deus tem movido na tua vida aqui neste lugar? Então, em nome do Senhor Jesus, recebe aí, confirma com muita fé com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Qual é a tua impossibilidade? O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem buscado? Pelo que você tem clamado? E você não tem alcançado? Eu quero te ajudar em oração aqui agora. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar, bem dizer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paisinho, eu quero declarar e profetizar sobre cada um que aqui está. Que aquilo que essa pessoa está colocando no altar é o que ela receberá em forma de milagre. Ela receberá, meu Deus, na sua vida. Sim, ela verá o mover dos céus dentro da sua história. Aquilo que era impossível, meu Senhor, será testemunho para contar. Aquilo que era impossível será milagre neste lugar. Declaro que em nome do Senhor Jesus, ela vai testemunhar desta bênção e desta vitória. Deus, eu quero profetizar sobre a vida de todos, que são canais de bênção sobre a minha vida, multiplicação, prosperidade. Não deixa nada faltar. Faz, meu Deus, aquilo que esta pessoa não pode fazer. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus. É o que eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Senhor, sei conosco em tudo. Nos livra de todo mal. Faz com que aquilo que estava dando errado venha dar certo. Nos abençoe de forma extraordinária. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê e ora comigo, confirma aí com o teu amém. Amém, queridos. Muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe muito. Até daqui pouquinho. Fica na paz de Cristo. Amém.